Eu sempre te amarei, te apoiarei, eu canto com o Palmeiras Diogo Barbosa, no pé de ganha, fica com o Keno, fica com o Palmeiras Keno toca na boa, é para o Dudu, tem falta, Dudu chegou, girou Dudu, ajeitou bonito, é para o Guerra GOOOOOOOL É do Palmeiras, Guerra, numa linda jogada Jogada, Alência, o cruzamento na direção do Pimpão, bola fechada, Jailson saiu do gol Olha a sobra, Chiesa, Chiesa, Jailson, perde Chiesa na pequena área Rodrigo Pimpão, vem para cima do Diogo Barbosa, olha o cruzamento Brenner subiu, Chiesa também, Igor Rabelo furou, Igor Rabelo GOOOOOOOL É do Botafogo Igor Rabelo empata o jogo Keno, vai para a área, Marcos Rocha lá dentro também borra Keno e saiu a fita, foi para a linha de fundo, Danilo, a sobra do Borra E a bola passa encobrindo o gol do Danilo Fernandes Se levantou, deu uma bronca geral em todo mundo, acho que o time está deixando o Inter jogar Olha o Diogo Barbosa para o Dudu GOOOOOOOL É do Palmeiras Tira a bola Camilo, a inversão é boa com o Edenilson A frente da área, ajeitou para o pé esquerdo a batida do Edenilson Tira a bola para fora Invadiu uma área, fez o corte, rolou para trás Lucas Lima na trave GOOOOOOOL Olha o Palmeiras Veio a bola para o Moisés Levantou Chegou no Dudu Ajeita a bate, espetacular Doutor Mineiro, Lucas Lima levantou Subiu Felipe Melo, Lapodi Para fora Palmeiras está na área da Chape Bruno Pacheco cortou Ali está valendo, Thiago Santos Jandrei dá um tapa na bola o goleiro Rafael Thierry Olha a pressão do Palmeiras Olha o Keno Jandrei A escanteio para o Palmeiras Escapa bem para a esquerda o William Faz o levantamento Jandrei A bola tocada o goleiro e tocou na trave me pareceu É outro Vai para cima do Apodi Deu o corte, deu o corte Levantou, olha o toque O bandeira marcou o impedimento Impedimento marcado do zagueiro Antônio Carlos O Felipe Costa Na meia para o Nicão Você viu como o Lúcio Gonzalez O camisa 3 Meio campista foi aparecer lá dentro da grande área Chute de longe Dá trabalho para Zailson Do Palmeiras na barreira Quem partiu foi o Carleto e chama o pé E foi Kento O Keno pede bola na direita Dentro da grande área o William A bola é para o Keno Dominou e encarou a marcação Verou a bola para o Bruno Henrique GOOOOOOOL Bruno Henrique GOOOOOOOL GOOOOOOOL Chegou lá pela esquerda o Carletto Cruzamento para a área Pabllo subiu Jailson pega Jogadão no rebote GOOOOOOOL 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 William Gol do Palmeiras Vira o jogo para o Fluminense em Salvador Vitória 1 Fluminense 2 Olha o Jonathan A chance do gol do Atlético GOOOOOOOL Pabllo Gol do Atlético Paranaense Vem para a cobrança do escanteio Lá vem a bola alta na grande área Antônio Carlos Tiroli A sobra Maicon de primeira para fora Sobra Sobra o Keno cabe o tiro Foi travado pelo Sid Clay Bola está viva Olha o toque de bola Chegou para fazer o gol Na trave Thiago Santos Cara a cara mandou Ele já parou ali o lance Foi para cima Passou no meio de dois Linda jogada do Pedrinho Trouxe para a perna esquerda Rolou para o Jackson Ajeitou Pode bater no gol Rolou para a passagem do Michael Foi no fundo A bola vai passando a batida GOOOOOOOL Acima o Palmeiras Diogo Barbosa Bruno Henrique Trouxe para o pé direito Arriscou de novo Cássio A bola beliscou a trave Cássio não chegou a tocar Olha o Corinthians roubando a bola Vem para dentro da grande área O Maicon tentou rolar para Pedrinho Espalma Jailson Tome bola alta para dentro da grande área Olha a chegada de cabeça Na trave Na trave Antônio Carlos O zagueiro A bola explodiu na trave Você vai rever aí Olha Ele toca Ela vem na trave O Cassius Fim de jogo Um para o Flamengo Um para o Vasco Keno Enfiado de bola para a borra Aqui pelo lado esquerdo Ele foi para a linha de fundo Rolou atrás Léo Ele recebeu Partiu em velocidade Léo tocou forte no meio A bola toca na trave Aí sim Bruno Henrique Tome lançamento na área Keno Vem para ela Douglas saiu de soco O gol está aberto Dominou o Willian Bateu forte Douglas Spalma A gente está tomando sufoco Lucas Lima Marcos Rocha A vontade Recebeu Linha de fundo Passe no meio Gol Antônio Carlos Antônio Carlos Norte 0,64 até aqui Marcos Rocha Não vale mais nada Não vale o erro do tempo Mas na meia hora que o Rafael também está aí Imóvel Keno Pra sair Na cara do gol Ele roubou pro Willian Pintou o quarto No travessão Esquenteio O certo é que é pressão do Bahia Sai de novo o levantamento Desvio Para o Sport TV Marcos Rocha levantou Olha o toque Magrão Espetacular O goleiro Magrão E agora pro Diogo Olha a bola pro Keno Gol E aí E aí E aí Batido No travessão Olha só Praia Gol 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 Do esporte Rolou pra trás Anselmo Chegou Caprichou Papel e a gol Gol E o E o E o E o Pé esquerdo Bateu pro gol Gol E o Esquenteio Batido Fechado Olha o toque Gol 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 Do esporte A todo 2 a 2 O esporte chegou aos 3 a 2 Bola pra Dudu Rolou no papel Marcos Rocha Olha o desvio de cabeça Pênalti Marca Pênalti Belson Santas Da Silva Em cima da hora E tem cartão vermelho pro Gaúl Prata Como conseguiu Noriega Eu não tinha discutido Ele era dado de pela camisa Por trás Até bater o pênalti e vai acabar o jogo Acabou o pênalti Bate Defendeu o Bagrão E o árbitro encerra partindo aqui em São Paulo Que vitória do esporte pra cima do Palmeiras E agora todos os jogadores vão abraçar o Bagrão que defendeu Não resolveu Não segurar o Dudu Bateu pro gol Agora ele tem que espalma mesmo A bola acompanhando bem O look de Thiago Silva Agora ele se livrou A bola sobrou pro Sobis Ele gira O gol O gol Rafael Sobis GOOOOOOOL Moisés de primeira O passe é bom pro Queno Queno Contra o Reinaldo Queno é mais rápido Bola cruzada Agora se dá um olho rebote William GOOOOOOOL Do São Paulo Aliás do Palmeiras Arbitragem é cercada Tem confusão Na Arena Palmeiras O William Jogadores do São Paulo partiram pra cima do assistente Tem confusão Na Arena Palmeiras O William Empatou o jogo O árbitro Não correu pro centro do campo Porque o bandeirinha lá no alto ficou parado Eles vão conversando Trocando ideia O árbitro diz que não dá pra ouvir Com tanta gente falando ao mesmo tempo A questão é se o Dudu toca na bola debaixo do travessão Olha só O Reinaldo apostou corrida O Pena é mais rápido E o árbitro valida O gol do Palmeiras William toca pro fundo do gol E empata do Clássico Gol do Palmeiras Johan pisa na bola Jogada individual Dividiu Ela tá limpa na área ainda O William bateu GOOOOOOOL Laço O seduro do Palmeiras Comemora Bola enfiada na velocidade Johan vai sair Na cara do gol do outro lado Pede Dudu Bola cruzada Dudu mergulha GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Palmeiras GOOOOOOOL Do Palmeiras No Henrique Joga no Dudu Moisés Se apresenta na entrada na grande área Dudu preferiu tocar Mas ao frente Do GOOOOOOOL William O time do Palmeiras tenta o contra-ataque A bola lançada pelo Iorra Houve um desvio Sobrou No pé Do William Na cara do GOOOOOOOL 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 Samuel Xavier Desceu o Luiz Otávio Foi pressionado Ficou sem a bola Galo e Palmeiras chegando E chegando bem Com o William na frente Pro Iorra Tentou tocar pra frente GOOOOOOOL 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 De Felipe Azevedo Do Ceará Rio Tá batalhando pelo gol de empate A equipe do Ceará O daqui GOOOOOOOL 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 No ret Gol do Palmeiras! 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 O Lucas Lima pegou ali, tá rolando a bola pro William, tocou pro Lucas Lima, ajeitou a bola pro gol, salvou em cima! Gol do Palmeiras! Henrique, o zagueiro tá... O Arthur tocou no meio, olha o chutaço do Bruno Henrique e a defesaça do Vanderlei. Marcos Rocha coloca lá dentro, teve o desvio, vai bater, vai bater, bateu na trave! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Boa bola pra direita, pra Patrick, do jeito que veio, faz o cruzamento pra Luan, veio o toque do Galdezano, terremote! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Bruno Henrique autorizado, batiu o Bruno, pé direito na bola, correu, bateu! Gol do Palmeiras! O seu esporte, dois a um, já encerrado, aqui a bola vem pro Davidson, tava de cabeça e vem o toque! Gol! Gol! άpida,etteso dasuetes que ele tirou! Gol do Palmeiras! Rol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Lucas Rocha tá aqui na ohulela? Draco V banget mata! GOOOOOOV God! Japund! Caracolho! SabeuOT! Rol do Palmeiras! Júlio! Niekler, aqui o Palmeiras vai bater. Mas o Palmeiras vai ter pra maintenant! E também o rebote! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A altura arranca, o bateu pra entrar, pra pegar o Willian domina, giro, tocou pra paz, vem chegando pro Henrique! GOOOOOOOL! A bola lançar aqui pro lado esquerdo, vai chegar pro cruzamento, pegou o mal na bola, escapa, olha a sobra, Arthur, tirou o pé, a sobra, Bruno Henrique! GOOOOOOOL! 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 Acima dele, no Bruno Henrique, deu o bote no Karima, ganhou o lance, invadiu, pode até bater, rolou e o cheio da minha grande área, a futebol bola desviou e vai pra fora! GOOOOOOOL! E hoje não pega a chance! Esse descanteio do Dudu, bola fechada na área, Thiago saiu, olha a sobra, Lucas Lima! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! No Palmeiras! GOOOOOOOT GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E roubei lá, que já assiste o jogo. Mas não ataca, rouba agora, como fez o Lucas. Por favor, no Joga, no Jogos. E foi, no Jogos. E o Jogos está passando, está dando o time. E o Jogos está passando para o Jogos. E a acimação para a equipe do Palmeiras. Ele entendeu que quando deu uma passada ao Moisés, levou um toque no Tomoceno. O Jogos do Jogos do Alemão naturalmente reclamam. A torcida é o Zalmonte. Todos não pegam. E tivemos o primeiro, 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 o presidente, o primeiro, o primeiro, o primeiro, o segundo, o segundo, o segundo, o primeiro. A gente vai fazer o primeiro e faz o cruzamento, a defesa tira, gol. E lá vem o cruzamento na grande área, passa por todo mundo, chega no Jando lá de cá, bateu o cruzado, a bola mesmo. A grande área, a Deverson disputou, olha só para Gustavo, escapa! Aí pro Jean, lá vem cruzamento na área Buscando o Deverson Martins Silva Olha o cruzamento na área Ela vai chegar limpa pro Pikachu Dominou, vem a batida Defendeu o Everton Tentativa da enfiada de bola Pro Johan, posição legal Na trave, Deverson Gol Do Palmeiras Deverson Já na cobrança Bola vem alto, tá lá pro meio da grande área O desvio O Anderinha deu pra direita, não vale Não vale O Anderinha pegou o impedimento mais uma vez Bola foi lançada pra área Dominou o Marcos Rocha, rolou pro Deverson Gol Gol Deverson Gol Do Palmeiras Enquanto isso, o Eric vai e passa pela marcação Fez o cruzamento Voltou a bola pra chance do empate Pegou no rebate Desabou O Dudu bate o escanteio Abriu a cobrança Ataque do Deverson Pro gol Daverson Daverson De novo Daverson Com essa bola pro chute do Bruno Henrique Caiu, pegou o Ronaldo Vem no rebate Marcos Rocha Limpou bem Pode fazer o golaço Ele ainda botou pra ele Ele tem uma segunda chance Ronaldo não deixa Agora é com o Dudu Ronaldo na traga E Temerson Salva em cima da linha O Iorra passou mal a bola agora Palmeiras tem que começar tudo de novo Com Marcos Rocha Lucas Lima Dominou driblando Dudu Botou na frente Vai pintar o golaço Gol Do Dudu Gol Do Palmeiras Vai por dentro Faz a abertura Pode chegar batendo Marcos Rocha Preferiu Rolar Johan Denelson Pegou o goleiro Sobra de vidro E A cobrança do Dudu Bola fechada na área Sobra Atrave O Saulo tentou dar um soco Não pegou na bola De novo Tira Marcinho fica com a sobra Vai arriscar Arriscou direto Everton Segurou Largou Um Considerado bom A cobrança cruzando na área A bola passou E o Borja Chegou aqui na segunda trave Contra a sua presença O Dudu Bola fechada O vizinho Toque pra fora do Borja A bolou pra trás Dudu Tenta virar o jogo Aqui pro lado direito Lucas Lima Gol Do Palmeira Subiu a zaga Tirou Olha a sobra Deverson Pegou mal na bola Antônio Carlos Olha a sobra Dracena Bate na zaga Vai pra fora Descanteio Inacreditável O bombardeio O pessoal do Palmeiras Tá reclamando Alguma coisa ali Com o arco tradicional Que fica atrás do gol Aí nós tivemos O zagueiro Cabeçando a bola Pegou nas costas Do Dracena Aí o Antônio Carlos E o Juiz Tá dando pênalti Você tá revendo A repetição do lance O Juiz Tá dando pênalti Pro Palmeiras E está faltando ali pênalti Alguém tocou Com a mão na bola Aparentemente O Igor Rabelo Parece Agora né No chute do Dracena Agora Com o braço direito Dá a impressão Não fica muito claro Pela velocidade A gente vai poder ver Nessa câmera atrás do gol Aí tem o chute do Antônio Carlos Agora No chute do Dracena É ali Leva o braço Em direção a bola Lá vem o Dudu Lá vem o Dudu Tá autorizado Partiu pra bola Perna direita Batida Pegou Saulo Defendeu O goleiro Do Palmeiras Um golaço de Lucas Lima De mandante De mandante Aí o Johan Boa jogada do Johan Fez o cruzamento Pro Jean É a segunda Chegada Na esquerda Não vê ninguém Então ele vai arriscar De pé esquerdo Do Neverson No vizinho E foi muito bem Com pressa de escanteio Do D'Alessandro Bola pra dentro Da Fiquemara O toque de cabeça O Everton O Cuesta chegou E o Everton Sai do Johan Vem bola viajando Vem tapa de cabeça Explodiu Na trave É a bola do Felipe Melo Felipe Melo Pé direito na bola Vem cruzamento Vem tapa de cabeça Doooooooool Eduardo 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 Evoluiu Chegou Pé direito E bateu Pro Vai embora Edu Bosman Olhou Calibrou Vem bola pra área O toque de cabeça De Leandro Pereira A bola volta por dentro Roberto Joga de cabeça Pro Leandro Girou de pé esquerdo Vai embora A apresentadora de 99 O Valera segue Então não pega o título Se manda pra jogar em honra O Borga Girou Bateu pro gol Vocou pra ele Para resistir Oooooooool Goooooooool Goooooooool Diego Torres 2x0 Palmeiras Partiu Diego É canhoto na bola Vem bola Fechadinha Vem desvio Goooool Chieri O som Olha que bola Pro William Chegou Arrumou Bateu Pro gol Goooooooool William É do Palmeiras 25 minutos Do segundo tempo Na Arena Palmeiras O William Lumpa O Henrique lá Com o William Se livrou do primeiro Meteu pro Davidson E o goleiro Santos E o William Chegou Saiu Santos Ele marca Pênalti Marca Pênalti Marcelo De Lima Henrique Já Nos acréscimos Em cima Dos 48 Ele hesitou Um pouco Da Doriega Pra marcar o pênalti Vai pra bola Pé direito GOOOOOOOL Bateu muito bem O pênalti Moisés Aos 49 minutos Do segundo tempo Indefensável O Corinthians Sai Douglas Pressionado Pelo Davidson Ganhou O Davidson Bateu Pelo E ela passa Com perigo Vitória Contra O Paraná Vem aí o time Do Palmeiras Olha o Davidson GOOOOOOOL 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 Do Palmeiras GOOOOOOOL 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 Abriu camisa 6 do Bahia Fez o cruzamento Zé Rapaio antecipando A bola sobrou Com Ramires Limpou perna esquerda Que é boa Abriu pro Gilberto Batata GOOOOOOOL Dudu mais uma vez Na cobrança Pisamento Na segunda Trata Felipe Melo GOOOOOOOL 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 Felipe Melo Camisa Número 30 O Palmeiras Empata Os 33 minutos Do segundo tempo A sequência O Durval Chegou Já tá valendo Vem jogada Do Guerra Pé direito Bateu Bate Rebate A bola Vai pra fora Felipe Melo Toca de cabeça Boa bola pro Deverson Adiantou Deverson Fez a finta Deverson Bate a bola Torcedor gosta Vem pra bola Sangre Ganha a bola Por dentro Mais uma vez Pra chute de fora Vem pra defesa Gailson Vem pro jogo O Willian Pate o Dudu Pé direito Na bola Vem bola Viajando No bate Bate Com a toca de cabeça GOOOOOOOL Do Palmeiras Gool do Palmeiras Boa bola Lá pelo lado esquerdo Vai chegando Pra tentativa Do Dribble Lá vem cruzamento Do David Raniel Pra fora Aí a cobrança Do Dudu Bola alta Na área Passou por todo mundo Pegou de primeira Pra Lucas Lima Desvio GOOOOOOOL Do Palmeiras Lucas Lina O Deverson Deverson É que não tem ido Pra bola Olha o Gustavo Gomes Opa Me pareceu Que foi pra mão O Juiz Tá marcando Fiquei com a sensação E o Juiz Tá dando o pênalti O Juiz Tá dando o pênalti Para o Cruzeiro Me pareceu Que houve efetivamente Uma bola ali Na mão do Gustavo Gomes Agora Tenho dúvidas Em relação a posição dele Vamos ver que no meu lance Ele vai com a cabeça E daí dá um tapa na mão Agora Morel Foi muito forte Então a Rayman Coelho Perna esquerda Na bola Batida GOOOOOOOL Do Cruzeiro Pelo lado direito Passe profundo Ali pro Marcos Rocha De novo o Dudu Em cruzamento Na área Bola passa Um desvio GOOOOOOOL Do Palmeiras Falhou o zagueiro Olha o Willian Chegou de frente Pro Goltor Cô pra trás A bola desvia É pênalti Pênalti Para o Palmeiras Autorizada a cobrança Pé direito Na bola Batida GOOOOOOOL Bola na área Bola na área O desvio GOOOOOOOL Do Palmeiras Gustavo Gomes De cabeça De cabeça Na marca dos trinta Do Palmeiras Vai tentando chegar O Mike Aqui na direita O Iorra Vai passando Grande bola Pro Dudu Ele O goleiro Batida Na treve Na treve A bola E a bola não entra Moisés toca para o Mike De novo cruzamento Na área Deverson GOOOOOOOL Do Palmeiras Do Palmeiras Deverson Trinta e sete minutos Do primeiro tempo O Palmeiras amplia No Morônia Do lado esquerdo Vinha cruzamento Na área Dudu A bola tirada Pela zaga Sobrou William Se dá O faz Interpretou Que não houve Ação faltosa Segue o jogo Olha o treles Massou a primeira briga A bola bateu Todas Defendeu Everton A primeira O Henrique A direita Mais uma vez Acionado Dudu Tem o cruzamento É GOOOOOOOL 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 Do Palmeiras O que o joga nele Deverson Bonina Deverson Para Dudu Dudu Domina Girou Batou para o gol Voltou Vem a batida Dá para a defesa Chama a bola para Dudu Dudu Está em frente Dudu Pé direito Pau Viu para fazer Rebateu O Luan E já ganha Bala do campo De ataque Deverson Deverson ganha Deverson domina Deverson puxa Pé direito Deverson GOOOOOOOL Chegando aqui pelo lado Boa bola por dentro Deverson Vitor na boca, falando com o árbitro. O juiz vai lá conversar com o árbitro tradicional que está atrás do gol. Ele está ouvindo, está vendo o rádio, ele está botando a mão na orelha. E ele está dando pênalti. Agora ele dá pênalti. Pênalti para o Palmeiras. Para desespero agora dos jogadores do Ceará. Agora vai o time inteiro do Ceará para cima do juiz e eles pedem para ser ouvido o adicional lá de trás do gol. Do lado de lá está o Elmo Oves Rezende. Vamos ver de novo lá só. A bola vem ali na direção do Willian, ele toca de cabeça atrás dele. Ali está o Edinho, né? Veja autorizado o Bruno Henrique. Lá vem ele, perna à direita na bola. A batida! Gol! Do Palmeiras! Arrima! Trouxe para a perna esquerda. Rolou para trás. Bruno Henrique ameaçou bater. Vem o tiro e o golaço! Gol! Do Palmeiras! O Ceará respondendo lá pela direita. Carlson para cima da marcação, invadiu bonito. A área bateu cruzado. Gol! Mas o Atlético melhor nos critérios de desempate. Olha a bola na área. Leandro toca a bola, passa na frente do... Vai chegando o Ricardinho, o Moisés lá do outro lado. O Willian fez o corte, abriu, bateu, espalha! E a mão goleada! O Willian encara, trouxe para o pé direito, armou, bateu para fora! Borja, Dudu no peito, na grama, boa bola, guerra! Olha o gol, subiu a bandeira! Subiu a bandeira! Matarmos! Tome ligação, boa bola na esquerda, chegou Dudu, ajeitou, é para bater para o gol, Dudu! GOOOOOOOOOL! É do Palmeiras! Dudu! Dudu vem para a galera! O banco vai à loucura! Flamengo vem para cima, é do Atlético Ribeiro, o lançamento do Avela é para o Paquetá! Grande chance do Flamengo! Passagem, Uribe e Ted, Vitinho, tem cruzamento, o Láquima virada, é do Atlético Ribeiro, bateu, tem que ter lá, tem que ter lá, Atlético, lá vem o Marlos Moreno, entrou na grande área, ajeitou o Marlos, cara, cara, bateu para o gol! GOOOOOOOL! O Flamengo vai aumentar aqui, lá vem ele, Marlos Moreno, que foi o cara, faz o toque para o cara, bateu! Tentativa da jogada no meio, com o Borja, grande, toca, batida, esparma, faz a deixa! Deixando ele entrar, ele vai tentar, para o Borja na grande área, dominou, girou para o gol, Vanderlei, alasabra Dudu! GOOOOOOOL! E o Dudu, bola alta ali na altura da marca do pênalti, Dracena! GOOOOOOOL! E na semifinais, o Palmeiras ganhou um jogo de 1 a 0, o Santos ganhou o outro 2 a 1, olha o Santos chegando com o Sanches, espalmou o goleiro, Copete, não conseguiu chegar, perdeu o equilíbrio, o Dudu, lá vem cruzamento na grande área, Sanches deu uma casquinha, olha a sobra, Copete, GOOOOOOOL! 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 Copete olhou lá para o meio, lá vem cruzamento, mergulhou, traçendo, olha a sobra, Dodô, vem o goleiro, a batida! GOOOOOOOL! 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 Do Palmeiras! Vitor Luiz! Passagem aqui do Brian Ruiz, ele preferiu trazer por dentro do cruzamento na área, o desvio, a bola vai para fora! E aí Atenção, torcida, batida, pro gol! Bruno Henrique, gol do Palmeiras! É a hora da torcida, a vez de se levantar no DF de Chirito. Nós encarando ali a marcação do Paulo Ricardo, foi pra área, bateu cruzado, o Willian não pega, olha só pra Borja! Gol! Faz o Fluminense. Dudu vai tentar a bola na área, Gustavo Scarpa! Bola desviada pelo goleiro Júlio César! O grandeiro Bruno Henrique, lá no meio da área atira, olha o tiro direto, golaço! Gol! Gol! Do Palmeiras! Felipe Melo, 37 minutos do segundo tempo! Ele pegou a saída! Fabio Scarpa cruzando, segunda trava, olha o desvio! Gol! Do Palmeiras! Luan! Na marca de 44 minutos, marca o terceiro gol do Palmeiras! Na cobre... Levou pro fundo, bateu pra trás, Scarpa emendou pro gol! Thiago Rodrigues fez a defesa! E na sequência, o Rodrigo Henrique... Tenta escapar do Antônio Carlos, partiu pra grande área, olha o cruzamento perigoso, olha o toque! Gol! Gol do Paraná! Era pela sobra, Wesley Dias, arrumou, vai disparar, bateu forte, o Aberton! Scarpa tá de frente, bom toque, o William pintou o gol, levou pro pé esquerdo, o pênalti! Jogadores do Paraná mergulharam à frente da bola! Ed para os jogadores não invadirem a área, apitou, Scarpa partiu no pé esquerdo, bateu! Gol! O do Palmeiras! É dele! Ed com Dudu! Dudu tenta o cruzamento, lançou pra área, pro Borrón e o gol! Estica a perna, o William chega a um... Vendo logo atrás dele, Dudu vai chegando no bico da grande área, bateu cruzado, a bola passa! O pé direito invadiu a grande área, vem a batida, dispara! Trouxe pro pé direito, vem a batida, a bola outra vez, prensada! Bandeirinha deu lance legal, vai chegar o Dudu na grande área, cortou pra cima do Matheus Ferraz, rolou, Borra pra fora! Passa mais uma vez, Dudu ali na primeira trave, o desvio da Emerson! Gol! O bandeirinha tá dando em perdimento. O juiz sobrou pro Willian, lá na esquerda vem o cruzamento, tentou a bola do Luan! Gol! Toque do Deverson, grande bola pra chegada do Willian, invadiu a grande área, a batida, defem! No chão, o Messias não pega, olha a sobra, Dudu tocou a batida! Gol! Gol do Palmeiras! William! Aos 30 minutos do... Certo, Dudu dominou, trouxe pro pé direito, bateu direto, golaço! Gol! Gol! Do Palmeiras! Dudu! 33 mil, Mike aqui na lateral da grande área, fez o cruzamento, Deverson! Gol! Do Palmeiras! Bola em jogo pra você, ligado na Globo! Começa o que pode ser a decisão do campeonato para o Palmeiras, o Pikachu aqui pela direita, a bola chega, ele domina, bate cruzado pro gol, de pé esquerdo, o Everton tira e... Henrique, Bruno Henrique pra Dudu, Dudu dominou, tocou de novo pro Bruno Henrique... E vem o escanteio do Dudu, fechada a bola, voltou, domina a bola, Dudu... Que bolão, hein, pro William, e o gol do Deverson! Gol! Deverson! Gol do Palmeiras! Gol de quem ferve, gol de quem sobe a temperatura! E um gol que começa com o melhor jogador do time, com o Dudu, com a estrela, pelo menos mais brilhante, que mete uma bola na esquerda pro William... O torcedor já tá soltando lágrima! Tirada de bola pro time do Vasco, bateu o Maxel Lopes, foi travado... Voltou o rebote e o Everton pega! Mike joga pra longe! E o Palmeiras pode soltar o grito! Palmeiras, campeão brasileiro de 2018! São 10 títulos brasileiros do Palmeiras! Irretocável! 22 jogos sem perder! O melhor visitante! O mandante espetacular! Trazendo... Invadiu a grande área pra trás, Bruno Henrique, vem a batida, a bola desviou no zagueiro! Olha só pra uma entrada da área do Dudu, trouxe pra perna esquerda! Tentou a cavadinha lá pro meio, Dracema! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Edu Dracema! Aos 43 minutos de jogo! Já tinham sido duas boas chances na primeira finalização do Bruno Henrique, bate na defesa! Dudu podia até ter batido! Aí caprichou, né? O Lula pro meio falou... Vai, Dracema, faz o teu, garoto! Edu! Mais, Gustavo escapa, arriscou, desvio! Gol! Gol do Palmeiras! Gustavo escapa, a marca dos 11 minutos do segundo tempo! Jogadinha ensaiada, né? Ameaçaram o cruzamento, a movimentação lá na área da zaga, o Dudu golou, o Gustavo Scarpa soltou a bomba, ela desvia, né? No meio do caminho ali no jogador do Vitória, e aí mata o João Gabriel, que ainda vai tentar escatar o Iago, chegou o Antônio Carlos, vai pra pênalti! Vai pra pênalti para o Vitória! O Antônio Carlos sinaliza que teria sido fora da área a falta, o Eber, o Roberto Lopes, não quer nem saber, apontou pra marca do pênalti, enquanto o Antônio Carlos continua argumentando o que teria sido fora da grande área. Vamos ver de novo o lance aí, a chegada do Iago e a dividida, o Antônio Carlos. Jogadinho, o Iago, perna direita, com paradinha, vem a batida! Gol do Vitória! Iago, na marca dos 25 minutos, fez o corte, trouxe por dentro, gol, a bola pro Luan, lindo, lança a batida! Gol do Vitória! Encarou a marcação do Cedric, por dentro, dominou guerra, pra trás agora Bruno Henrique! Gol do Palmeiras! Bruno Henrique! Primeiro guerra, depois o Bruno Henrique, a paulada pra dentro do gol, gol do capitão do Palmeiras! Os caras também estão ali, aí está o momento tão esperado, a décima taça vai para a galeria do Palmeiras, campeão brasileiro de 2018! Abre a luta, a ala-la-la, sabe bem o que tem bem na frente, o que a pureza do tempo é lutada, e o Palmeiras la torta a partir, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar, de vencer, de encontrar, que de fato é campeão! Defesa que ninguém passa Vem atacando de raça